O deus I'm beautiful I'm beautiful I'm beautiful I'm beautiful I'm beautiful Ai, meu inglês é bem, bem, bem Me dá vontade de chorar Calma Ai, é nesse clima romântico nesse clima sadio que começamos esse vídeo maroto e safadinho e o que você vai fazer hoje hoje eu vim fazer uma declaração na frente da casa de estranho a audição e tudo carro arranjei queria agradecer o joão por ter disponibilizado o carro aí tá no instagram do joão do ponteira tudo em rosa vai estar aqui na descrição do vídeo tá valeu joão tamo junto também participou lá do vídeo da festa sempre fortalecendo aí então segue lá precisou do carro de som só chamar tá aí no instagram tá tá vou chamar também tem que ter o cara do saxofone né é vai ficar um negócio bonito né é charmoso né é a alde nem sacana chega para chegar trocando e eu sei que deve estar com ele agora e aí tudo bem ó filha da puta trabalha em evento a gente faz tudo como é que tudo é a gente é da noite aí da música para a câmera é da noite é guerreiro é guerreiro né é aí chamou para o evento vai é qualquer coisa quando é resenha sempre é melhor ainda é gostar se eu não quero apanhar bicho não eu nunca nem vi apanhar o máximo é só o saxofone levar um esporrozinho eu não mereço isso é esse jeito o instagram tem instagram né feio pra cá fica do meu lado bem tá com medo de mim o instagram de ralda ele vai tá aqui na descrição do vídeo tá quer fazer um evento com saxofonista é chama o cara que o cara é 10 o reto e eu não se preocupe não e safadeza vem para cá agora é do lado do violão chega do lado tem tocado que trinho é esse sensacional e aí pai esse lá e o nota ele de violão sabe tocar é é sabe não é pai sabe tocar não né eu percebi eu também tem instagram percebi bom meu filho tem instagram não não tem nome tudo tem nome do whatsapp não filha da porra aí tudo bem eu vou deixar isso bem aí tá porra é do lado que agradeço também do ar tá aqui ó o cara do violão chamei o que não sabia mesmo para ficar engraçado ó tá já recebi informações aqui a gente tá perto de uma casa de uma moradora que já me indicaram ali já vai na casa de acho que é Adriana Adriana né né Adriana é acho que aí vai lá na hora e me mandaram lá porque é uma tal de Adriana aí que eu acho que é é arretada aí eu vou deixar chegar falando no microfone Adriana meu irmão que não sei o que e me indicaram a casa dela e eu tô indo lá tá e é isso tamo junto espero que tenham gostado deixa o like fortalecer o canal segue todo mundo aqui na descrição do vídeo e é isso toca aí toca aí para acabar esse momento maravilhoso você não tem medo de levar um processo no seu rabo você incentivando as pessoas de casa de casa fuma o trem até o parque chegamos na casa do meu amor hoje Oxi Toca a música DJ sou na caixa Como o nome dela acho que é Adriana né O que é isso? 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 O que é isso?